O Comitê da Libertação Nacional está na exposição de Quilat, que o veterano se utiliza e tem o fundo. Diretor Executivo do Centro Nacional Chega, Hugo Maria Fernandes, até tem exposição para o conhecimento para o público. Quando as armas, a gente fala que usa o processo de resistência. Quilat é a categoria rua. A herança é a ocupação portuguesa na Indonésia. Quando a gente fala, a gente fala que o militar passado. Há um esforço, há um assalto para o posto militar indonês. E depois, a gente fala que o quilat é. Presidente da Administração, Conselho Combatentes da Libertação Nacional. Vidal de Jesus Riakle, Manhattan. Exposição Quilat Irakne. Também prepara para celebrar os veteranos. Conselho Combatentes da Libertação Nacional. que é uma grande semelhante. então, a gente fala que, portanto, você traz mais do tempo. A análise especial da BBC participa do aniversário do nosso Brasil em Portugal. Bolsonaro em Rua. Indonésia em Rua. A Austrália em Rádio. Nova Zelândia ainda não inclui o embaixador Raeliur, onde representa a nação e o Timor-Leste. Domingos da Costa, Juvencio Manuel RTTL